Cheguei aqui no hotel e é claro que a primeira coisa que eu quero fazer é dar um mergulho. No caminho para o aeroporto, direto do trabalho, eu aproveito para responder e-mails e terminar relatórios. Assim que eu entro na área de embarque, eu venho direto para a sala VIP da Later Lines e pego isso aqui, que dá acesso aos chuveiros, onde eu tomo aí uma ducha rápida, como alguma coisa aqui, entro no avião, deito e duro. A área de banho aqui da sala VIP da Later Lines tem um espaço aqui razoavelmente grande, com chuveiro ali, chuveiro bacana, tem toalhas aqui, piso, toalha de mão, toalha aqui de corpo, uma pia relativamente grande, um secador, e também aqui vários aminentes, escova de dente, creme dental, aqui sabonete, creme para as mãos. Depois do banho, eu aproveito para colocar uma roupa bem confortável, para poder pegar o voo aí e descansar melhor. Já no avião, a ideia é dormir pelo máximo de tempo possível para chegar descansado ao destino. E não tem jeito, o café da manhã é no avião mesmo. Já cheguei aqui no hotel, e é claro que a primeira coisa que temos que fazer, é dar um mergulho no destino. O resto do dia, é aproveitar a praia. À noite, o lanche é na hamburgueria mais tradicional da cidade. Depois, direto para a balada, deu tempo até de experimentar um shot de tequila, do jeito tradicional da casa. No dia seguinte, um café da manhã bem leve, e bora curtir a piscina do hotel. Domingo à tarde, dia de fazer compras, e eu vim até aqui o La Isla Mall, que é uma excelente opção, já que os preços são bastante competitivos com os dos Estados Unidos, e você ainda consegue reembolsar parte do valor pago com as taxas, em diversas lojas. O La Isla Mall fica bem no centro de Cancun, e oferece ainda serviços e restaurantes. Depois, é hora de voltar para o hotel, e arrumar as malas. Meu fim de semana em Cancun está terminando por aqui, mas as informações sobre todos os locais que eu visitei, estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. No dia seguinte, depois de mais uma noite dormindo no avião, é hora de voltar direto para o trabalho. Música Música Música